Música Hello kids, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para mais um vídeo de Roblox E aí pessoal, estou aqui com o meu pai E aí galerinha E aí com os inscritos E pessoal, estamos aqui para fazer o que trocar pelo pavão Da nova atualização do Adopt Me É isso aí galerinha, você que me ouviu te postou um vídeo mais cedo aqui Que a gente conseguiu o pavão sem gastar Roblox Sem gastar Roblox pessoal Então agora vamos pegar o pavão do papai emprestado Isso aí, lembrando pessoal, se for uma oferta boa a gente vai trocar Mas o que a gente quer fazer aqui é mostrar o que o pessoal está oferecendo por esse patch da nova atualização Então vamos lá gente Para você que está pensando em comprar ou trocar algum patch seu, vê se vai valer a pena Isso aí Mas antes de começar o vídeo eu vou deixar o seu like Se inscreve aqui no canal Aperte o sininho das notificações E compartilha para todo mundo galerinha Isso aí gente, então vamos lá Gente, e a gente deu uma poção de montar né No vídeo Se você não viu o vídeo mais cedo, corre lá para ver Isso gente, ficou super legal, então corre lá para ver Gente, sério, teve muitas trocas lá Porque gente, o sério estava ótimo Então vamos lá gente Pai, obrigada, obrigada Eu já vou adiantar, eu dei muita coisa para trocar esse patch Deu mesmo pai, deu mesmo E a Lolo também, se vocês não viram o vídeo mais uma vez, vê lá Ela deu muita coisa também e não conseguiu trocar Sim, sim gente, ó Então está valendo Ó, vamos lá Vamos lá, vamos ver o que eles vão oferecer Pera aí gente Ó, eu só quero ver pai, por quê? Bota aí, três de pavão Ó, eu já vou botar aqui ó Meu Deus Olha isso Vou aqui ó Botar tudo aqui Mostrar aí Eu vou botar tudo por aqui O meu botão, o que é isso aqui? Então vamos lá, vamos ver se alguém manda a oferta para mim né pai Gente, eu só quero ver Aí ó, já mandaram a oferta para mim Vamos ver, vamos ver, eu estou de glória Bora, bora Vamos ver gente Um Camorô Olha Um Cerberus que monta e voa Uma joaninha de diamante Um Frost Flurry Uau Gente, um Ah, que é o nome de aquela Rex que monta Uma Queen Bee Adulta Um Unicórnio Dourado Meu Deus Um Dog Robô FR E também por último Gente, um Leão Guardia FR Meu Deus, eu aceito Tu aceita? Não, eu estou falando que aceita Não vou aceitar agora Porque eu vou mudar uma volta né Gente Começou o vídeo agora Uma troca ótima Olha, meu Deus Até eu não gastei Eu acho que ele é BR Então eu vou falar É, vou pensar Fala, estamos pensando Vou pensar, ok? Gente Fala de Tarek Tarek Meu Deus do céu Vamos lá Vamos lá gente Ó, então Eu vou negar Mas com muita dó Que pai O que mais eu vou trazer aqui Se não tivesse A abelha de diamante A abelha não A joaninha de diamante Acho que assim Né Eu não aceitaria Mas a de diamante Ali que tá São nove pés legendais Sim, sim São nove pés legendais Isso aí é bom Que já dá pra ver Pra vocês que estão vendo aí Né Isso Vê que vale a pena Ó gente Então vamos lá Essa aqui Botou aqui Ó gente Um dog robô FR Bom gente Como a gente já viu Noutra troca Tá valendo um pouco mais Né pai Então vamos lá Pra próxima troca Vamos ver se a Lívia Vai mandar troca pra gente Vai É porque o Serra Não tá muito Daqueles né É, mas tem uns pés de bom Aí Sim, tem uns pés de bom Tem vaca negra Vamos tentar uma aqui pai Rapidinho Tem um pé grande de neon Porque até agora Eu não consegui um pra mim Né Até agora Eu não consegui um pra mim Vamos tentar Vamos botar aqui ó Este Este Deixa eu ver Mas o que que eu posso botar Um mamute 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 Vamos ver Vamos ver Será que eu vou trocar Acabei de trocar ele mais cedo No vídeo de mais cedo Será que já vou Já vou ficar sem pavão Será pai Ó vamos ver Será se eu vou conseguir um pavão Gente Ai meu Deus Calma 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 Vamos ter que gravar outro vídeo Que troca por dois pagões É verdade Gente Calma Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Vai 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 Como é que é isso O vídeo era pra trocar uma mão Agora tá pegando Uma mão É né gente Vai Aceita Amigo Vai Vamos aceitar Se aceitar Vai aceitar 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 Ai meu Deus Ai meu Deus Ele está pensando Ele está confuso Será Se eu vou Grava o nome dele Grava o nome Ali X Pro 7 Ó O nome da perigua Ó Gente Meu Deus do céu Ai meu Deus Bota aí Aceita 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 Manda de novo Bota mais um pet Tá bom Tá bom Vamos mandar mais de novo Gente Porque assim É sempre assim né pai Quando a pessoa está com muita dúvida A gente fica mandando direto Bota mais um pet que vai É gente Estou aceitindo Vamos lá gente Ele não está aceitando pai Ó Aqui ó Vamos mandar isso aqui pro Gente É sério Desculpa Porque tem uns pets Que eu não consigo achar em outros Por isso que eu estou mandando né pai Ó tem uma nuvem Nunca vai ver a nuvem Deixa eu ver Eu vou botar aqui ó O boi metal Qual o nome disso aqui Eu já esqueci gente O boi É boi metal Metal Isso Metal ox Boa Pai Vamos ver Será pai Será se aceita Será Será gente No outro servidor Que a gente estava gravando mais cedo Tinha também esse pet E oferecia a mesma coisa Só que negou Vamos ver agora Se a menina aceita Eu tenho mesmo Deixa eu também tem um Pai olha o olhinho Do Despetre Vai ter o outro usado Meu Deus Sim Que top Ela está em dúvida hein pai Ela está na dúvida Não Tudo bem Só tem gente pensativa Nesse certo É Ok gente Pai Eu acabei de ver o carro O carro que eu já tive Que era aquele de fantasma Que era muito raro Já tu trocou Eu troquei Há muito tempo gente Eu vi uma nuvem Eu não estava falando mais nada Eu troquei em vídeo Eu acho Eu acho Eu acho Eu acho Eu tenho certeza Ninguém está mandando droga pelo pavão não Olha Ok Assim gente Eu até trocaria Mas Como está me dando bastante E nossa Eu sou a coisa mais zarada Olha o quanto ovo eu já tenho A gente tem muito ovo Eu tenho muito ovo gente Meu pai tinha mais de 50 Só que ele gastou tudo trocando Fazer o que? Eu estou Mas é sério A primeira troca foi muito boa gente É gente A primeira troca logo no começo do vídeo Ah pai Vamos aceitar Cadê ele? Eu quero Ah pai Eu gostei da troca dele Ah mãe Vamos ver Cadê ele? Deixa eu ver Pedro Acho que era Pedro Né pai? Era Alex Proces Não não Isso aí é outro Isso aí é outro Ah não Esse foi o que você queria trocar Sim Estou fazendo confusão Estou doido Sim calma aí Pedro Cadê? Aqui Não está mais aqui Oh não Gente Top Pedro Top Pedro A gente está em casa Está na casa dele Pai lembra Top Pedro Nossa Top Pedro Eu não travo a língua Mandaram para você trocar Top Top Eita Top Pedro Top Pedro Ah Consegui Vai Olha gente Unicórnio Gostei Só que assim Meu pai é menino Ele não gosta muito de unicórnio Gente E eu dei mais coisa também Isso aí né pai Tu deu muita coisa E o pet legendário Deu Eu dei um pet Neon legendário Sim Cadê aqui Chegou o Top Pedro Pera 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 Tu vai ter Eita Está complicado hoje Viu Calma Não é coisa não Pera Pera Gente Vou ficar aqui perto de vocês Para ver se a troca vai sair Será pai Estou aqui Cadê o marara Tu aceita Agora ele não quer mais trocar Que tristeza Gente Que tristeza Olha que Olha que marara Tem marara pai É legal Ah mas não vamos trocar o marara Não vamos mesmo Acho que vão Vai que troca Eu acho que vão Uou Um dodô Neon Gente Albi no neon Gente Está muito difícil De achar Albi no neon Sério Está muito difícil Não sei o porquê Eu não sei se é porque Não entra no server bom Mas Eu só acho Albi no mega Gente Albi no mega Vai ver o mais bonito É o melhor pet do Adopt É o pet Ele fica todo Neon É né gente Ele é muito legal Gente Eu vou sem pet Aqui Ninguém nem Vou ter que botar um pet Gente Eu não dou Rapaz Eu não sei se a gente vai fazer troca nenhuma A gente tem que tentar fazer troca A intenção do vídeo Opa esse dodô nenhum aqui é bonito Não pior que ninguém está mandando troca para mim A intenção do vídeo é justamente essa né Ver se está valendo Se não está Porque tem pessoas que estão querendo comprar É verdade gente Mas assim Olha pai Aquela oferta do Pedro está uma boa Mas eu não sei mais onde ele está E ele nega Não ele não nega Ele negou só uma vez né pai Gente Meu Deus Cadê esse Pedro Eu vou ficar atrás dele agora Gente Quando você fez uma troca muito boa Aceite Tá Não faz igual a gente Que nem não pra ver Tem muito de melhor Podia ter trocado Podia Mas tá bom O Pazão saiu hoje Consegui hoje É gente Seu caso veio um pouquinho mais né É Aí ela acaba de falar E vem a troca ou troca Verdade pai Cadê gente Cadê que eu não ia ser esse Pedro Tá aqui Tá aqui ainda Quando os pés Tudo se irmão de falar junto É um problema Olha só Não consegue ver nada Sim É verdade Pai Calma Vamos mandar para o Frost De Florineão Será 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 Não vai trocar não Ah muito difícil Mas vamos ver né Já tem um Vai trocar o carro É negou Aqui pai O carinha aqui ó O que? Gente, esse veículo é de 2018. Pai, que chique. Tem que ter ninguém que eu tô dando valor, né? Ah, mas eu gosto desse tipo de pet. Um Quala Neon. Gostei, gostei, gente. Dois Quala Neon aqui. O quê? Não, aqui na troca que eu tô falando. Mas, gente, assim, da outra peta... Ó, gente, como a gente viu, tá valendo um pouco mais. Porque a gente... Qual foi, pai? No vídeo... No vídeo que a gente fez, tentando, né, pai? Conseguiu o... Eita, o pavão! Eita! Gente, tava dando tudo pelo pavão. Mas ninguém aceitava, né, gente? Então, vamos tentar aqui mais um pouco, né, gente? Deixa eu ver. E quem tá colocando na oferta? Será que foi o meu negócio errado? Gente, eu juro que não tinha uma vaca, Neon. Pega essa vaca, ela tá aqui. Pai, a gente tenta a gente fazer parte do... Do que troca por esse pavão, Neon, aqui. Pavão, Neon. Ih, gente, hoje eu tô bugado, desculpa. Ninguém tá dando nada pelo pavão. É, né? Poxa vida, ele é tão bonitinho, gente. Olha essa carinha manida. Que eu não vou querer nada. Aqui, ó. Ó, vai, mandando troca. Vamos lá, um Leoguardian R. Um boi metal. Um sapinho. Um sapinho. E um overcar. Gente, olha só essa troca aqui. Agora me balançou, ó. É uma vaca Neon. E tão querendo me dar um... Eita, agora cancelou. Não, pai, porque... Assim, eu acho que a vaquinha vale mais um pouco, pai. Porque o dragão Neon você ainda tem. Botei a vaca aqui, tá chovendo troca. Sério? A porção, a porção também. Tu botou a vaca? Não, botei aqui só pra dar uma volta com elas, ó. Ok, gente. Ninguém tá mandando troca pra mim, pai. Porque deve ser porque tem muito pavão aqui já. Aí o pessoal tá querendo trocar, né, pai? Aqui, o Pedro, pai. Pedro! Ui! Calma. Ah, mandou troca pra mim. Peraí. Peraí. Aqui. 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 E aqui. Pronto, gente. Será que ele vai aceitar? Gente, eu vou falar um negócio pra vocês. Se você tiver uma vaca Neon aí, pode trocar. Porque eu botei a vaca aqui, tá chovendo troca aqui. Sério? Pai, esse é muito raro. Você sabe, né? É. Esse fox. Acho que é fox o nome dele. Mas assim, não sei. A vaquinha é mais bonitinha. É só minha opinião, gente. Mas ele é bem raro, né? É. Mas assim... Ah, não sei, pai. Deixa eu botar esse aqui pra ver. Eu gosto desse aqui, mas... Gente, cadê o Pedro? Eu tô atrás do Pedro. Eu tô aqui atrás do Pedro toda hora, gente. Cadê? Eu não sei agora. Eu acho que ele troca por esse daqui. O quê? Pelo aquele et. Hã? Não, cancelou. Cancelou. Eu esperei muito. Ele ia trocar, mas eu esperei muito e deu ruim. Ah, entendi. Tá, e quando você quiser trocar, você tem que aceitar logo, entendeu? O que a pessoa acha que você tá querendo. É, mas eu fiquei na dúvida. Falei, não sei. Ah, tá. Entendi, gente. Então, pessoal. Esse foi o vídeo. Eu não consegui trocar, gente. Porque... Sei lá. Acho que o Cervantes tá meio molenga, né, pai? Mas a gente pode fazer parte 2, né, pai? É, isso aí. A gente pode fazer parte 2 do que troca pelo pavão. E vocês viram que teve uma oferta boa, pelo menos. Uma oferta muito boa. Me arrependi de não ter aceitado. É, gente. Eu também. Então, gente. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Um super primeiro vídeo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Tchau, galerinha. Tchau, galerinha.